olha só o tempo aqui tá bonito tá passando bem rapidão porque deu uma acelerada exatamente dez da manhã a chuva vai parar a gente pode iniciar a nossa primeira colheita né mas por enquanto a gente não pode colher porque senão a gente vai perder é o rendimento na chuva da colheita então vamos esperar a passada aqui daqui a pouco ela vai passar tá só dá dez horas ali que ela vai parar então se você é novo no canal tá gostando do conteúdo se inscreve e compartilhe com seus amigos nas redes sociais ea gente vai colher aqui com essa colheitadeira de um dia essa aqui é um mod tá galera então essa colheitadeira aqui é mod aquele trator da de um dia é mod o outro não é mas é o original do jogo esse mapa também é mod é um tratorzinho que eu comprei muito medo de mod algumas coisas de fertilizante não é mod do jogo original tipo não faz diferença sabe para mim tanto faz usar a negócio de fertilizante de mod ou do original ambos são bons então aí vai depender de você e vamos lá fazer nossa primeira colheita a chuva já parou aqui então vamos lá vai começar aqui vamos ver se conta que vai render para nós esse campo aqui conservado tá lembrando a vocês dependendo do cultivo é pode render menos ou mais vamos ver quanto vai render litros né de servado aqui a gente colhendo essa colheira aqui ela tem a capacidade de pegar 14 mil litros um pouquinho se eu me engano né e qualquer cultivo tá que ela consegue colher a capacidade dessa de 14 mil litros é muito tá então vamos lá iniciar aqui mas o bicho aqui não quer ligar por aí caraca ela não queria ligar velho a barra de corte agora eu consegui meu Deus do céu e é porque eu tenho medo de ajuda ali do lado eu tava com dificuldade aqui se é louco se eu tirar esse negócio aqui tem que não vou trabalhar com o pai então e não atrapalhar nós quando a gente for plantar de novo apesar que não atrapalha né mas é melhor não fazer depois que eu fazer essa primeira colheita eu vou dar uma jogada offline e vou conseguir arrumar esse calculamento deu cento e poucos litros de servada para depois a gente vender com certeza aqui não vai dar para encher aquele rebote gigante de 51 mil litros né de capacidade então a gente vai ter que jogar offline até encher ele e encher um pouco do silo aí depois a gente vai fazer a venda de servada e servada eu acho que o dinheiro que tá aqui eu acho que dá para passar os meses antes de eu vender a servada então dá para nós a juntar uma grana aí ou a grana não bastante litros né de servada e daí a gente depois vende é isso que eu vou fazer então vai pegar na árvore não passou raspando velho ainda fica uma farinha ali mas tudo bem tem problema não agora aqui eu vou voltar depois eu pego de lá e vai vindo depois eu tenho esperança perto do lago aqui do lado do lado acho que eu vou lá por cima e vim sair aqui é isso que eu vou fazer e agora já consegui aí a juntar 6 mil litros já lembrando a vocês que isso aqui é conservada servada rede bastante se você colher do cultivo talvez não tava nem 6 mil litros ainda tipo assim exemplo soja se você colher aqui eu acho que a gente não tinha enchido ainda com 6 mil litros eu acho que não tava nem 43 ainda tá que soja é questão de rendimento rende muito pouco mas como é cevada a história é outra bicha rende demais o outro episódio viu que eu passei fertilizante e depois eu passei o sistema de rolagem que aquilo ali vai ajudar no rendimento de qualquer cultivo entendeu então por isso que isso aqui está tendo resultado agora na colheita então é muito bom passar aquilo ali eu recomendo que vocês usam tá e não se esqueça de passar o fertilizante para ficar quase 100% eu acho que o meu agosparto fica 100% eternal eu assisti o episódio viu lá na hora que eu andei um pouco no campo e agora vamos pegar para o lado de cá para nós agora pegar na beira do lago e sair lá fora de novo né aí a gente pode pegar no meio a gente vai tá com pouco dinheiro mas em breve no próximo episódio quando a gente começar a vender a cevada a gente vai tá com a grana muito mais alta por enquanto a gente tá pobre tá ligado porque a gente fez investimento na fazenda e tudo mais então a grana tá pouca e a gente tá fazendo a primeira colheita dentro da água aqui do lago é só mano que louco né velho para mim do aqui essa parte da plantação de cevada não vai morrer de sede eu fico me perguntando como é que ele mora na vida real isso aqui eu dei uma pesquisada para eles todos os negócios é tipo eu esqueci umas barras de ferro meio autônico que jogando água tá ligado fica andando assim no meio do campo é bem interessante agora não sei se aquilo ali é água tá mas falaram que era ou eu tô enganado é muito louco já que meu eu tenho um lago que molha aí automaticamente sem precisar fazer nada zoeira mas tá massa colhendo dentro da água é só e a bicha já vai encher aqui e quase mata a plantação vai ver dentro do céu vamos trazer aqui pra água aqui é fundo não tá pessoal essa parte aqui é rasa eu acho vamos trazer o reboque pra cá mano eu vou sair daqui porque com certeza a boca é muito grande e aqui vai ficar muito apertado na hora de sair então trazer pra cá e vamos pegar nosso reboque lá com o tratorzinho aqui no pequeno o reboque é muito grande peraí cadê isso aqui olha o tamanho do tratorzinho para esse reboque mano é muito muito grande e porque esse trator aqui é um trator médio né é um trator médio mas não fosse um trator pequeno acho que não aguenta puxar não se tiver carregado de cultivo em olha só o tomando meu Deus do céu vamos lá descarregar a colheitadeira agora e daí a gente vai ver né quando colher o campo todo o resultado quanto rendeu aqui pra nós nesse campo que a gente fez né servado eu tô falando outro cultivo pode ter resultado diferente tá então já tô logo falando aqui pra vocês vai demorar encher então vamos dar aquela acelerada e quando a gente terminar a gente volta tá bom e aí a a a e a a a a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto